Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomber aqui no canal 3DUS, mais uma vez, para falar de regras, e dessa vez do The Crypto, que saiu pela Galápagos aqui no Brasil. Um part game, joguei ele faz pouco tempo, durante um churrasco, inclusive, no final do churrasco, estava com uns amigos, a gente jogou, jogo bem divertido, me surpreendeu a dinâmica dele, achei bem bacana, bastante lógica, associação, pessoal, gosto de comparar ele muito com o Codenames, que eu acho que é porque ele trabalha com equipes, eu preferi ele do que o Codenames, a minha vibe de jogo, eu achei ele mais bacana. Então vamos lá, vou mostrar as regras para vocês, vocês vejam o que acham aí. Um abraço, valeu! Muito bem pessoal, The Crypto, setup do jogo, cada time recebe um dos seus painéis, aqui tem o painel branco e o painel preto, tá? E cada um ganha uma folhinha dessas, que é frente e verso, o time preto deixa a parte preta para cima e a branca para baixo, vão usar os dois lados, e a branca faz o contrário, a branca para cima, a preta para baixo. Um material para escrever, aqui eu deixei um lapizinho, a ampuleta de tempo, as fichas de interceptação e as fichas de falha de interceptação, né? Que a preta é quando tu falha e a branca é quando tem sucesso, as cartas de código, que são essas aqui, que imitam disquetes, olha que massa, achei muito legal essa arte. Quem é velho sabe do que eu estou falando, quem é novo não sabe do que eu estou falando, tá? E essas cartas que são as cartas que a gente vai botar nos painéis, para começar o jogo, cada time, então o que acontece? São dois times, uma equipe senta desse lado, outra equipe senta desse, e nós vamos pegar o painel aqui, e nós vamos pegar essas cartinhas, deixa eu mostrar para vocês que legal. E quando tu bota aqui dentro, pronto, tu consegue ler a palavra, nesse caso, geladeira. E aí cada equipe vai fazer isso, sem mostrar para a outra equipe, né? Completar as suas quatro palavras, então aqui laranja, camaleão, geladeira e espada. Então essas aqui são as quatro palavras da equipe branca, tá? Todos os membros da equipe já sabem as palavras, tá? Isso tem que ficar bem claro, tá? E a mesma coisa a equipe preta vai fazer, vai pegar aqui e vai botar aqui as quatro cartinhas. Inverno, atleta, sangue e azul, tá? E também vai deixar aqui sem a equipe branca ver, e também toda a equipe já vai saber as palavras dentro do jogo, tá? Muito bem, agora eu vou virar um pouquinho aqui, deixa eu dar uma ajeitada para ficar melhor de explicar para vocês como é que funciona o jogo. Ajeitei dessa forma só para ficar mais fácil de explicar o jogo, vocês entenderam, né? Cada equipe vai estar do lado oposto, a outra equipe não está vendo a telinha da equipe adversária. Como é que começa o jogo? O jogo começa o seguinte, os dois jogadores aqui, cada equipe vai escolher um decriptador. Então, uma vez por rodada, cada um da equipe, né? O jogo tem uma variação para três jogadores, mas vamos dizer que é no mínimo uma dupla, então cada vez por rodada um jogador vai ser o decriptador. O que o decriptador vai fazer? Vai comprar uma carta, os dois jogadores vão fazer isso das duas equipes ao mesmo tempo, sem mostrar para os outros colegas de equipe, isso é importante, eles vão olhar o código da carta. Então, vamos pegar o exemplo aqui do branco, o exemplo, o código é 413. O que significa isso? Ele não vai mostrar para ninguém, significa que as dicas, ele vai ter que dar uma dica para a palavra 4, depois para a palavra número 1 e para a palavra 3, nesta ordem. Então, ela não pode ser nessa ordem, a ordem é 413. O preto vai fazer a mesma coisa, vou fazer com o branco aqui só para explicar para vocês. O que o branco vai fazer então? Ele vai ter que dar uma dica, que ele vai escrever, a equipe dele pode ver ele escrever, não tem problema nenhum. Então, ele vai dar uma dica. 4, 4 é geladeira, vamos dizer que ele vai dar a dica aqui frio. 413, então a 1 é espada, vamos dizer que a dica é gume, a espada tem gume. Não repara na minha letra, pessoal. E 3, vamos dizer que é camaleão, ele vai botar aqui cores. A dica não precisa ser uma palavra, pessoal. Pode ser uma frase, pode ser um gesto, pode ser até uma dança. Mas tem que saber bem claro que tu está a ordem que está dando as dicas. E repara que eu fiz na 413. O preto aqui faria a mesma coisa para a equipe dele, né? Aí no caso dele é 342. Então, ele ia ter que falar primeiro de atleta, depois de inverno e depois de sangue. Então, vamos botar aqui atleta, inverno e sangue. Então, vamos botar aqui suor. Atleta, inverno, vou botar frio também, vai ter a palavra repetida. E o 2 é sangue, vamos botar fluxo, fluxo sanguíneo. Muito bem. O que acontece? Para que serve a ampuleta? No momento que o primeiro jogador fizer isso, terminar de fazer isso, ele vai pegar e vai virar a ampuleta. É o tempo que o outro jogador tem para terminar as dicas. Isso é para o jogo não ficar muito parado, o cara ficar muito tempo pensando, ele vai ter esse limitador. Então, o primeiro que terminou, vai lá e vira a ampuleta. Até o tempo que o outro tem para terminar. Ok. Dadas as dicas, o que vai acontecer? Começando pela equipe branca, o decriptador vai estar com essa carta escondida aqui, ninguém sabe qual é o código dele. Ele vai ler as palavras em ordem. Então, ele vai dizer frio, gume e cores. O que vai acontecer? A equipe dele vai ter que botar aqui qual é a ordem que eles acham que é esse código. Só que a equipe sabe as cores, mas eles não podem falar para os outros. Outra coisa, a dica não pode ser a própria palavra, nem pode ser, por exemplo, inicial ou o número que ela se encontra como posição. Então, o que eles vão dizer? Eles falam frio. Bom, só pode ser essa daqui. Então, eles vão botar nessa primeira coluninha aqui, um 4. Aqui onde eu estou escrevendo. Aqui. Vai colocar um 4 aqui. Depois, gume. Laranja, espada. Gume só pode ser espada. Então, eles vão botar aqui um 1. E cores? Bom, cores. Laranja é uma cor, né? Então, tem que cuidar que aqui poderia ter criado uma confusão. Mas vamos dizer que eles acertaram. Botaram aqui 3. A equipe preta vai fazer isso, exceto na primeira rodada. Porque na primeira rodada, tu não tem nenhuma dica. O que a equipe preta vai fazer? Vai virar o lado branco. E no momento que aquele jogador disse as dicas, eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão anotar aqui. Vão botar frio. Que foi a dica, né? Gume. E cores. Na primeira rodada, eles não vão tentar fazer isso. Fazer a mesma coisa que o branco fez. Nas rodadas seguintes, eles vão tentar fazer. Que eu já vou explicar porquê. Então, na primeira rodada, feito isso, o que vai acontecer? O jogador branco, o encriptador, vai revelar o código dele. Ah, meu código é 413. Então, ele vai botar aqui. 4, 1, 3. A equipe dele acertou. Não acontece nada com a equipe quando acerta o próximo código. O que a equipe preta vai fazer? Vai anotar aqui também. 4, 1, 3. E vai fazer o seguinte. A palavra 4 aqui está relacionado com frio. Isso aqui é para ir organizando. A palavra 1 está relacionado com gume. E a palavra 3 está relacionada com cores. Muito bem. Isso aqui é um resuminho. Essa equipe pode fazer a mesma coisa aqui, se quiser, para organizar as pistas e não se confundir em nada. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Ok. Então, ele pode botar aqui também. Fio como o outro fez. Então, eu vou fazer para a gente ganhar tempo. Ok. Agora vai ser a vez do preto. O preto vai fazer a mesma coisa. Ele vai dizer as palavras. A equipe vai tentar acertar. A equipe branca vai virar aqui. Vai escolher lá. Vai escrever suor, frio e fluxo. Na primeira rodada, não vai tentar acertar. O que vai acontecer a partir da segunda rodada? Vai se repetir a segunda rodada. A gente vai pegar essa cartinha usada. Vai embaralhar aqui. Ela volta. Então, ela pode se repetir. Vai escolher um novo decriptador para a próxima rodada. E cada um vai escolher o seu e vai fazer a mesma dica. O que acontece diferente a partir da segunda rodada? Depois que o branco escreveu as suas dicas aqui e o preto também, começando pelo branco, ele vai dizer alto as suas dicas e a equipe dele vai tentar adivinhar o código e a equipe adversária que vai ter anotado aqui também vai tentar adivinhar o código. Depois que todo mundo tiver tentado adivinhar, tiver botado na primeira coluna o código que achou que era aqui, como foi feito na de cima nesse caso, o branco vai fazer o quê? Ele vai dizer o código dele. Aí o que acontece? Sempre que a equipe acerta o próprio código, não acontece nada. Mas se eles errarem, eles ganham essa fichinha de falha. Se uma equipe ganhar duas fichas de falha, acabou o jogo. Essa equipe perdeu. Outra coisa, se a equipe aqui, preta, errar o código da branca, não acontece nada. Mas se eles acertarem, eles ganham uma fichinha de interceptação. O que acontece? Conforme vai passando as rodadas, tu vai tendo mais dicas para acertar aqui. Então quando eles acertarem o código, quando essa coluna aqui que eles escreveram baterem com o código que o outro jogador disse, eles vão ganhar essa fichinha branca. Se alguém ganhar duas, vence o jogo também. Então volta para cá e volta. Repara que pode acontecer de uma equipe ganhar uma fichinha de falha e a outra ganhar uma ficha de interceptação ao mesmo tempo. No manual está errado. No manual diz que é impossível, mas a tradução correta era possível. Eu tive que olhar na internet porque eu não estava entendendo essa parte, mas pode acontecer isso. Bom, e o jogo é basicamente isso, pessoal. A gente vai indo e fazendo as rodadas. Quando tu ia aqui, tu ia anotando as palavras e tu vai vendo as dicas e vai tentando associar para tentar interceptar os códigos. A primeira equipe que conseguir duas vezes, ou quando uma equipe errar duas vezes, acaba o jogo. Pode acontecer, na mesma rodada, de duas equipes ficarem com as fichas brancas, porque as duas equipes podem interceptar corretamente, porque tu vai até o fim da rodada. Tu faz a equipe branca, depois tu faz a equipe preta e vê. O desempate é isso aqui. É a fichinha preta e a branca. É como se a preta valesse um ponto e a preta menos um. Então, esse cara tem dois menos um, tem um ponto, e esse aqui tem dois pontos. Então, esses são os vencedores. E é isso, pessoal. A regra, tá? Espero que eu tenha sido claro, que vocês tenham entendido que na segunda rodada, a partir da segunda rodada, a equipe adversária também vai tentar acertar o código, como eu fiz no exemplo da primeira rodada. Se ela acertar, ganha a fichinha branca. Se ela errar, não acontece nada. Mas no momento que tiver duas fichinhas brancas, acaba o jogo. Pessoal, é um jogo muito divertido. Joguei ele faz pouco tempo. A gente deu de presente para um amigo, e essa cópia é desse meu amigo. Eu pedi para gravar. Estávamos ali num churrasco, botamos esse jogo na mesa ali e demos boas risadas com o joguinho. Então, aproveitem. Um abraço. Valeu! Tchau, tchau, tchau.